Falar que Blumenau abriu o agendamento para o mutirão de acordo de dívidas municipais que vai acontecer no mês que vem, no mês de setembro. Como é que vai ser isso, hein, Fran? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral Blumenau. Esse mutirão vai acontecer tanto presencial como também online, viu? Então não tem desculpa para pagar aí as dívidas, sendo que pode ser online. E vale para os impostos municipais, né, como IPTU, ISS, ITBI e outras taxas como Alvará de Funcionamento, cujos valores não ultrapassem a soma de 60 salários mínimos. Além destes impostos, também pode entrar no mutirão de negociação, multas administrativas e outros débitos que não tenham a natureza tributária. Os acordos podem alcançar até 100% de desconto das multas e juros. Então aquele valor total da dívida, sem juros e multa, dá para negociar e inclusive com desconto no crédito principal. Além destes descontos, a dívida também pode ser parcelada em até 6 vezes, podendo chegar em 24 vezes, nesse caso então, para quem tiver a penhora integral de um calção, né? Mas o básico é 6 vezes de parcelamento, podendo então chegar a 24. Para participar, Rodrigo, é preciso fazer o agendamento. Ele está disponível no site da Prefeitura de Blumenau. Entrei ali agora há pouco, dei uma olhada, tem um banner que fica ali logo no topo do site e ele fica girando com algumas informações e uma delas é sobre esse mutirão de negociação. É só clicar ali e fazer o agendamento. Ou então por telefone no 3321-7255. 3321-7255. Como você falou, esse mutirão acontece em setembro, entre os dias 12 e 23 de setembro. Pode ser online e daí nesse caso a pessoa mesmo que escolhe, se ela quer online ou presencial, se for online, ela vai receber então no e-mail o link para acessar e poder fazer a negociação. Ou então presencial, acontece no fórum universitário que fica bem ali no final da rua 15 de novembro, do ladinho da Prefeitura de Blumenau. Ali então vai ser feito o mutirão de forma presencial. Mas quem escolhe é a pessoa mesmo que quer quitar a dívida. Importante aí que essa oportunidade está acontecendo graças a uma parceria entre a Prefeitura de Blumenau, também a Tribunal de Justiça e a SEJUSC, com aprovação, claro, do Conselho Nacional de Justiça. Volto com você aí no estúdio. É isso aí, né? Colocar a cabeça no travesseiro sem dívidas. Essa é a intenção, né? Porque não tem coisa pior que você está devendo, né?